Bem-vindo ao Gastronomia e Alimentação Aprendendo com Senac. Aqui você aprende receitas de um jeito diferente. Com técnicas de cozinha, muitas histórias e dicas de empreendedorismo. Vamos começar! Arita, você não sabe da novidade. Ah, não sei, mas já quero saber. Adoro uma novidade. Me conta. Eu comecei a fazer aula de dança. Para poder me soltar um pouco, você sabe que eu sou meio travadão, né? Ai, amigo, que legal! Adorei. Me conta. O que você está aprendendo, forró? Zuc. Samba. Não, eu sabia que você não ia adivinhar. Merengue. A sensação do Caribe. Ah, ué! E aí, vai fazer uns passitos agora pra gente? Ah, não. Aí já é demais. Eu acho melhor eu praticar um pouco. Eu não quero passar essa vergonha aqui na frente de vocês, né? E, Félix, olha só que coincidência. A receita tema do episódio de hoje também leva merengue. Mas as coincidências param no nome. Porque se o ritmo vem do Caribe, o doce merengue foi criado na Suíça. Há quem diga que foi na França. Ou na Itália. É. Melhor pedir pra Marília Cross, docente do Senac, que entende tudo de confeitaria, e explicar isso direitinho pra gente. Qual é a história do merengue, Marília? Esse creme, na verdade, da confeitaria, ele leva esse nome porque foi criado em um povoado que se chama merengue, na França, por um italiano. Lá, por volta do século XVII, começou a ganhar muito público. As pessoas adoravam, porque era docinho, claro. E aí, hoje, eu vou te ensinar uma das receitas que a gente faz de um dos merengues mais clássicos da confeitaria. E agora, vamos conferir a receita de merengue com creme e morango, de Marília Cross. Então, primeiro, a gente tem clara. É importante que seja, pra esse preparo, clara de ovo in natura. Então, tem que ser ovo mesmo. Você vai quebrar, separar a gema da clara, e aí, já colocar aqui na batedeira. Velocidade, a gente vai aumentando de forma gradativa, tá bom? E aí, depois, eu vou adicionando o açúcar. Você vai perceber que ele vai aerando, vai crescendo. Nesse processo, eu vou aumentar um pouco mais a velocidade, e aí sim, eu vou começar a acrescentar o açúcar aos poucos, tá bom? Adicionei um pouco, agora eu aumento um pouco mais a velocidade, e aí eu acrescento sempre aos poucos, mas de forma contínua, tá? Adicionei um pouco mais a velocidade, e aí sim, eu vou começar a acrescentar o açúcar, e aí sim, eu vou começar a acrescentar o açúcar, e aí sim, eu vou começar a acrescentar o açúcar. Você vai perceber que o nosso merengue, ele não vai ficar aquele que a gente chama de pico duro, ou seja, muito firme, tá? Mas ele fica com essa consistência aqui, ó. Hum, já dá água na boca, só de ver esse creme bonito, né? É, já dá vontade de pegar uma colher, ó, e tacar lá dentro. Vou tirar aqui, ó, da minha batedeira, e não vou já separar o globo, eu vou continuar usando, porque eu vou adicionar mais dois ingredientes. O vinagre que eu tenho aqui, que é um vinagre de água, é importante que ele seja o mais neutro possível, pra ajudar o processo de secagem do nosso suspiro. E aí eu vou mexer bem. E agora eu vou colocar, esse extrato aqui é em gotas, mas se você tiver uma fava de baunilha e quiser usar aí na sua casa, de repente uma essência, vai super bem, tá bom? Eu vou colocar cinco gotinhas, mais ou menos, ó. Então eu vou apoiar aqui. Mexo bem. E ele fica assim, ó. Aqui eu tenho, então, o merengue pronto. Chegou a hora da gente realmente começar a pingar esse creme. Uma manga de confeitar. Eu gosto bastante de mangas maiores, principalmente pelo fato de que não faz tanta bagunça, sabe, na cozinha. Então facilita bastante o seu trabalho. Independente do tamanho, a gente nunca vai encher essa manga até o final, senão a gente começa a ter um problema de vazar o merengue ali por cima. Eu tô usando o bico perlé, número 12, tá? Mas você pode usar um bico pitanga, algum bico que você prefira. Venho aqui, ó. Eu vou abrir essa manga de confeiteiro e eu vou colocar meu bico lá embaixo, tá? Você vai perceber que ele vai fixar aqui, né? Ele vai travar. Então eu vou subir um pouquinho de novo. E com o auxílio de uma tesoura, eu vou fazer um corte, de modo que o corte, ele não ultrapasse mais da metade desse bico. Senão, a chance de, na hora do momento que eu vou fazer aquela pressão pra pingar o suspiro, eu acabo tendo um vazamento de merengue aqui por baixo. Tá vendo essas duas laterazinhas aqui, ó, essas duas orelhinhas, eu também vou cortar. Só cuidado pra não tirar a costura da própria manga. E agora eu vou fazer o quê? Como se fosse uma manga de camiseta, de camisa, eu vou dobrando, ó. Eu gosto sempre de deixar minha mão como um C pra facilitar esse acomodar. Se você tiver aí na sua casa um copo ou algum recipiente que seja mais alto, você pode fazer esse encaixe como eu vou te mostrar agora. A gente vai dobrar aqui pra quando a gente começar a colocar o merengue ele não vaze por baixo. E eu vou acomodar com a mão mesmo, ó, deixando uma parte pra fora e aqui uma parte da manga de confeitar pra dentro. E aí facilita porque a gente começa a colocar o creme só aqui dentro, sem fazer aquela bagunça nas laterais. E aí com o auxílio de, de repente, uma colher mesmo, porque aqui eu tô falando de um potinho menor, com bocal pequeno, eu vou colocando em colheradas mesmo, ó, esse meu merengue, tá? Eu faço esse processo pra evitar a bagunça, evitar que fique, de repente, as laterais sujas de merengue e tudo mais. Porque como é um creme com muita concentração de açúcar, depois ele fica gordando na mão. Não é ruim, mas a gente pode evitar. Esse merengue, né, ou qualquer outro, a gente fala que ele tá pronto pra usar quando ele montou, ou seja, quando ele ficou branquinho assim e todo cheio de brilho. Eu vou dizer que a minha avó costumava mesmo fazer esse tipo de creme pra cobrir bolo, e aí a gente comia até de colherada. Aqui ele vai ser seco ao forno pra que a gente consiga transformá-lo em suspiro. Ela é muito linda, né? Ela sempre traz uma memória afetiva, falar da família, das lembranças. Dá até vontade de participar de uma reunião com a família da Marília, né? Imagina que é mesa gostosa. Nossa, é só coisa boa. Aqui já tá bom de quantidade, não preciso de mais, tá bom? E aí eu vou pegar agora uma forma com tapete de silicone pra gente começar a pingar os nossos suspiros. Então venho aqui, vou trabalhando sempre com uma mão de apoio, tá? E aí eu vou, pingo, tiro, ó. Não encosto no tapete porque eu quero que ele fique um suspiro gordinho, tá? Nossa, Félix, faz um tempão que eu não como suspiro, olha, tô com água na boca. E olha que bonitinho o jeito que ela tá fazendo, tudo perfeitinho. Se você quiser saborizar o seu suspiro aqui, né, você pode colocar castanha, vai grudar nesse merenguinho, e aí no forno ele vai secar e vai ficar crocante. Geralmente, quando a gente tá pingando alguma coisa que vai crescer no forno, a gente faz o processo de pingar longe. Aqui eu tô pingando até pra facilitar você aí de casa a ver como é que ficam lindas as nossas gotinhas. Mas como o suspiro não vai crescer, não vai sofrer nenhuma mudança no forno, então você pode pingar bem pertinho assim, um do outro, se quiser, que não tem problema. E agora a gente vai levar os nossos suspirinhos pro forno, e é importante que você tome alguns cuidados. O suspiro, ele não assa, ele precisa secar. Pra isso, ele precisa de um calor bem ameno, de forma gradativa, bem aos poucos. Por isso, não adianta você colocar no forno a 180 graus, porque ele não pode nem caramelizar, ou seja, tostar, porque lembra, é rico em açúcar, então a chance disso acontecer é grande. Ele só precisa secar pra desenformar, e eu particularmente adoro quando o meinho ainda fica aquela coisa meio... pegando no dente, sabe? Pra mim é sensacional. Mas se você quiser, você pode deixar um pouquinho mais de tempo, leva em média umas duas horas a uns 120, 130 graus. Se o seu forno não chegar a essa temperatura, que normalmente não chega, não tem problema. Aquela dica de vó funciona. A porta entreaberta e vambora! Marília, nós estamos encantados com a receita, mas tivemos algumas dúvidas. Você poderia responder pra gente quais são as diferenças entre os vários tipos de merengue? Na confeitaria, a gente tem três tipos de merengue. O francês, que foi esse que eu fiz com vocês, que basicamente é a clara em natura batida com açúcar. O merengue italiano, que é a clara também batida, mas acrescida de uma calda de água e açúcar, aproximadamente 120 graus. E o suíço, que é feito a partir de um banho-maria entre a clara e o açúcar. Cada um deles tem uma utilização diferente, e a gente pode dizer que, dentre todos, os mais estáveis são o italiano e o suíço. O francês, ele é mais aconselhável mesmo, pra suspiros e pavlovas. A pavlova, que é uma sobremesa super clássica da confeitaria, feita a partir, realmente, de uma base de merengue, mas que é assado e assim ele se torna um suspiro. Quais cuidados eu devo tomar pra não errar o ponto do merengue? Olha, eu costumo dizer que pra gente não errar o merengue, a gente precisa respeitar as etapas. Então, seja nesses merengues que são aquecidos, ou nesse merengue que é simplesmente o açúcar adicionado na clara, é importante que a gente respeite o tempo de entrada de cada ingrediente. E detalhe, não pode bater demais, porque caso contrário, a gente pode desandar, ou seja, ele começa a ficar mole demais e perder a estrutura. O vinagre no merengue não pode interferir no sabor da receita? Olha, o vinagre, ele é aquele ingrediente imprescindível, no caso, o ácido, que também poderia ser substituído por limão. Agora, não dá pra colocar, por exemplo, vinagre de maçã, de arroz, porque vai sim comprometer o sabor final e não vai ficar nada agradável. Então, de preferência, o mais neutro que você tiver. E quem não tem manga de confeiteiro? Dá pra fazer o merengue de outro jeito? Super dá! Não importa se você não tem manga de confeiteiro aí na sua casa, você pode usar duas colheres de café ou mesmo de chá pra fazer realmente os pinguinhos do suspiro. Inclusive, você pode colocar com uma colher de sopa e espalhar de modo que ele fique uma placa na assadeira. Ele vai assar até bem mais rápido e depois você quebra na hora de usar na sobremesa. E aí, está gostando da receita de merengue de morango da Marília Maravilha? Aposto que você nunca viu um trava-línguas mais doce do que esse. E a doçura continua depois do intervalo. E estamos de volta. A docente Marília Cross ensina a preparar um delicioso merengue de morango. Vamos conferir agora a segunda parte da receita. É com você, Marília! Tenho aqui frutas vermelhas congeladas pra que a gente comece o preparo da nossa geleia. O preparo é super simples, leva um pouquinho de tempo, mas fica tranquilo porque eu já deixei uma pré-pronta pra depois te mostrar como é que ela fica depois do tempo de descanso e o cozimento adequado, tá bom? Eu tenho aqui, ó, uma panela, tá? E eu vou colocar as frutas de uma vez só. Eu não vou usar água porque ela já vai soltar bastante no processo de cozimento, tá bom? Eu tenho açúcar, vou colocar aqui, ó, no formato de uma chuvinha. E vou deixar um pouquinho, pode ser bem pouquinho assim mesmo, aqui. Porque no momento em que a gente for adicionar a pectina, aí eu vou entrar junto com o açúcar. Vou levar só esses dois ingredientes pra panela. E o importante é que ela fique em fogo médio, bem baixinho de preferência, até que ele fique espesso, bem apurado. Geralmente demora e geleia as boas ficam pelo menos uma hora no fogo, tá? Vou cozinhar esses ingredientes aqui em fogo médio, baixo. É importante que eu não fique, deixe ele aqui e saia pra fazer outra coisa. A gente vai sempre ficando de olho só pra certificar de que a geleia não tá pegando no fundo. Mexo até que esse açúcar fique 100% incorporado. Eu tô usando açúcar refinado, mas se você preferir, inclusive, você pode usar um açúcar cristal. O que vai, na verdade, trazer de diferente é que ela vai ficar ainda mais brilhante, tá bom? Mas em termos de doçor, ou seja, daquele sabor doce que a gente espera, os dois vão fazer o mesmo efeito. Quando eu começar a perceber que ele tá querendo levantar fervura, é o momento de adicionar a pectina. Pra isso, eu já vou deixar ela misturada aqui no meu açúcar. É bem pouquinho, tá? Ó, você vai perceber que aqui a geleia já soltou bastante água, as frutas, e ela já começou a espessar, ou seja, ficou menos caldosa, né? Esse é o momento da gente entrar com a pectina. A pectina é uma fibra alimentar bastante utilizada em preparos de geleias, cremes, enfim. Pra realmente trazer essa estrutura, e principalmente geleias e caldas de frutas em calda. Ela é presente, né? A gente poderia encontrar na casca de frutas astas, na grande maioria das vezes, principalmente a massa verde. Então, se você não encontrar pectina em pó, como eu tô usando aqui, não tem problema. Compre uma massa verde, cozinha bem até ela ficar bem molinha, passa pela peneira e você vai usar esse caldo aqui dentro. E aí, é pura pectina. Nunca tinha escutado falar, é você? Também não. Mas que legal saber que tem essa alternativa de usar a maçã verde, né? Exatamente. A gente nunca tinha ouvido falar e agora a gente já sabe até que tem na maçã. Exato. É maravilha. Venho aqui com o restante do açúcar e eu vou fazer isso aqui, ó. Polvilhar mesmo. E a pectina, ela precisa se manter no calor por pelo menos uns 3 minutos. Isso garante que ela cozinhe por completo e que ela realmente consiga estruturar, consiga estabilizar essa preparação. Então, pode mexer. Vocês vão percebendo que, automaticamente, o caldinho já vai ficando mais espesso. Quando a gente fala de cremes espessados dentro da confeitaria, a gente usa bastante um termo que se chama ponto na P, para verificar se ele está naquela consistência perfeita. Para a gente saber isso, a gente vai ter que, né, deixar a colherinha assim suja e a gente passa uma colher. Se essas duas partes não se juntarem, a geleia está pronta para sair do fogo. Até aqui, a geleia já está boa, né? Está gostosa. Mas existe um segredo para qualquer geleia ficar ainda melhor, que é um toque a mais de acidez. Eu sei que as frutas vermelhas já têm bastante ácido, mas é importante que a gente ajude a realçar. Isso porque, quando eu estou falando de açúcar, o ácido ajuda a levantar esse açúcar no paladar e dar aquela amenizada, ou seja, eu perco aquela sensação de doce demais. Eu tenho aqui um limão e eu vou espirrar algumas gotinhas. Poderia ser o siciliano, o cravo, qualquer outro que você prefira. Nesse caso, é sempre no final. É aquele processo que não vai mais ferver, tá? Coloco umas gotinhas, ó. Mexo bem. E aí está perfeito. Em cima de um sorvete também já ia ficar delicioso. Ah, Rita, olha só essa geleia. Bonita, hein? Nossa, e deve estar saindo um cheiro dessa panela. Imagina o sabor. Agora, quando a gente for tirar essa geleia da panela, a gente vai colocar em um pote hermético com papel, aquele filme PVC bem em contato, para que não crie vapor, né? E pode deixar na geladeira se você preferir, ou se você tiver mais tempo, pode deixar fora da geladeira também, que não tem problema. Agora, a gente vai começar a parte do creme de nata. A nata, ela é tão assim, um creme gostoso, delicado, que tem gordura e traz aquela ontuosidade, e a gente vai usar a batedeira para ajudar. Se você não tiver uma batedeira, pode ser um batedor de arame também, não tem problema, mas só cuidado, porque assim como outros cremes com alto teor de gordura, se bater demais, ela vira manteiga, tá bom? Então, aqui eu vou retirar primeiro o meu bolo, para eu colocar a nata aqui dentro, tá? Ela tem que estar bem gelada, tá? Bem geladinha mesmo. A nata, a gente vai colocar com o batedor, o globo da batedeira, e a gente vai levar para bater sempre em velocidade média. Eu estou usando também leite condensado e iogurte. Então, ó, vou levar aqui para bater, e começo sempre de velocidade baixa, e vou aumentando de forma gradativa. Ó, eu vou colocar um pouquinho só do iogurte, que geralmente a gente coloca umas duas colheres, mais ou menos, é sempre para que você traga um pouco de acidez, não precisa colocar demais. Se lá na frente eu achar que é necessário colocar um pouco mais, para trazer um pouco mais dessa acidez, sem problemas, a gente coloca. A nata batida, ela fica com essa consistência. Ela fica veludada, ela fica brilhante, levemente amarelada por conta da gordura. É aquela coisa que você põe na boca, derrete na hora. É simplesmente sensacional. Agora que ela já está boa, eu não vou continuar a bater. Eu vou adicionar o leite condensado e a baunilha, bem aos poucos, e vou mexendo sempre com cuidado. O leite condensado, se você não quiser usar, poderia ser o açúcar refinado. A diferença é que nesse caso, você precisaria primeiro misturar bem o açúcar com um pouquinho que você tem aí da nata, sem bater, para depois adicionar. Justamente para que a gente não fique com pequenos grumos de açúcar que podem comprometer a degustação final. Eu estou usando aqui o próprio globo da batedeira, tá? Eu só vou mexer mesmo para poder homogenizar e é suficiente, tá? A baunilha é a mesma coisa. Eu venho aqui, tenho uma quantidade, mas eu vou colocar só um pouquinho. Também é a gosto. Eu falo que é importante, só que você tome cuidado para não colocar demais a ponto de ficar até um pouco artificial. E aí, ó, agora o nosso creme está pronto para a gente começar a vantagem da nossa sobremesa de morango e frutas vermelhas na taça. Suspiros prontos para desenformar é super simples. Ou você pode realmente esperar esfriar um pouquinho, o ideal é que espere por completo, para que você consiga desenformar. Ou então você pode vir, de repente, com a ajuda de um espaço, que é o que eu vou fazer agora. Agora, cuidado para não se queimar, tá bom? Eu vou segurar bem na pontinha aqui do tapete, só para soltar. Como ele já está super sequinho, ele solta com facilidade, ó. Olha a delicadeza da Marília. Ela tem muito jeito para coisa, né? Todo com jeitinho, ela vai soltando os dois. E deve estar tão crocante, tão saboroso. Explodindo na boca. Vocês estão sentindo junto comigo o sabor desse suspiro? Depois que o nosso suspiro já foi desenformado, né, depois de frio, eu tenho ele aqui, ó, já prontinho. Ele fica super sequinho, gostoso e crocante. E a gente vai começar o preparo da nossa taça, tá? Essa sobremesa, como ela é em camadas, é legal a gente sempre pensar na construção de cor, para que fique bem vistosa. Nessa taça, então, eu vou começar pela geleia. Vou trazer o suspiro, depois o morango e, por último, o creme. Nossa geleia já fria. Eu não vou trazer tanto o caldinho dela. Venho aqui com a colher e vou encostando na lateral. Vai colocando aos poucos para você dosar o tamanho das camadas, tá bom? Agora eu vou vir com o suspiro. O suspiro eu fiz pequenininho justamente para não precisar quebrar. Então, eu vou acomodando ele aqui na lateral, ó. E sempre deixando a parte lisinha para frente, ó. No caso, para o vidro. Vou preencher o meinho. Eu quero camadas bem grossas, tá? Então, eu venho e vou agora colocando bem livre mesmo. Agora vem a vez dos morangos. O legal é que você pique, na verdade, os morangos bem na hora em que você for montar. Não faz isso antes, não ele começa a soltar muita água. Então, eu venho aqui, ó. E começo a colocar o morango por cima do suspiro. Pode caprichar no morango, porque quem gosta de sobremesa com merengue e suspiro na taça, ama bastante morango. E aí vem a parte do creme, tá? No creme, você pode tanto fazer uma camada lisa em cima, se você quiser finalizar dessa forma, quanto você pode colocar de colheradas. Eu gosto desse movimento, sabe? Essa coisa mais orgânica que traz o creme. Então, é assim que eu vou fazer, ó. Eu gosto de morango bem grandão e com cabo para fazer essa decoração. Eu vou cortar em quatro partes e alguns eu vou cortar só na metade, tá bom? E eu vou começando aqui, não precisa cortar tudo de uma vez, vai cortando aos poucos. E eu vou colocar aqui, ó. Intercala um para dentro e um para fora. Eu vou colocar esses cortadinhos em quatro nos meios. Morangudo. Morangudo. Olha essa montagem que ela tá fazendo. Que quantia é generosa. Esse seria pra mim. Não, esse é pra família toda, Félix. Para de ser guloso. Não, eu posso dividir um pouquinho, mas esse seria pra mim. Nossa, mas tá muito bonito. Muito bonito. É um capricho. Montamos tamanho família. Agora eu vou montar pra vocês um tamanho individual com uma apresentação um pouquinho diferente. E aí, posso até colocar uns suspirinhos quebradinhos, assim, ó. E aí, tá pronta a nossa versão individual. Marília, que delícia, hein? Mas me diz uma coisa, no creme branco, dá pra substituir a nata por creme de leite? Ó, super dá pra substituir. Mas eu costumo dizer que a nata, por ter mais gordura, ela fica bem mais saborosa. A diferença principal vai ser realmente na questão de gordura no paladar, né? Não que seja algo ruim de forma alguma. A gordura desses dois cremes, ela vem, assim, derretendo na boca, então são super válidas. Mas o creme feito a partir do creme de leite fresco fica menos estável. Então fica mais molinho. Pode ser que talvez você não queira. Mas se gostar, também se joga no creme de leite que tá tudo certo. Por quanto tempo esse prato pode ser armazenado na geladeira? Olha, eu vou te dizer que o merengue, ele tem várias qualidades. Mas armazenamento não é uma delas. Isso porque o morango que a gente utiliza aqui, ele solta muita água. E a validade dele é de um dia só. Então se você estiver fazendo pra comercializar, por exemplo, é ideal que você faça e venda no mesmo dia. E como eu poderia comercializar essa sobremesa? Ó, pra comercializar essa sobremesa e ficar delicinha, eu aconselho você a investir em potes transparentes, né? Pra que você tenha, assim, todas as camadas preservadas e o cliente possa ver e ser atraído por elas. Eu sugeriria potes de vidro pra que você tenha até, de repente, a sustentabilidade aí no seu negócio, né? Mas se for assim, ó, em recipientes de vidrinho com tampa que veda bem, você pode comercializar. E de repente, se o cliente trouxer de volta, ele ganha até um desconto na próxima compra. Areta, Félix, chegou a melhor hora do dia. Que é degustar essa sobremesa na taça feita com o nosso merengue. Então, eu, claro, vou aproveitar. O legal aqui, ó, é realmente colocar a colher pra pegar todas as camadas de uma vez, tá? Hum, hum, não é porque fui eu que fiz, viu? Mas tá sensacional. Não tá doce excessivo, a gente consegue sentir o doçor da geleia, o frescor do morango, aquele crocante do suspiro e a leveza do creme. Se eu fosse você, faria em casa, porque com certeza vai fazer o maior sucesso. Ou seja, pra vender, ou mesmo, pra consumo aí da sua família, porque o bom mesmo é dividir aquilo que a gente gosta. Tchau, Areta, tchau, Félix. Um beijo pra vocês, pessoal aí de casa, a gente se vê no próximo. E agora, Félix, você vai sair daqui correndo pra sua aula de dança? Não, melhor que isso, Areta. Eu acho que vou pra casa mesmo preparar essa receita de merengue e vai lá de felicidade. Tá certíssimo. E se você quiser conhecer mais receitas e conteúdos incríveis de gastronomia, siga com a gente no Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Tchau e até a próxima. Tchau, tchau.